Música Bom, hoje é o dia do músico, hoje dia 22 de novembro Estou aqui junto com o Paulo de Tarso e com a Maria Laura E é uma noite maravilhosa, onde os alunos vão se apresentar, Paulo? Exatamente, Malu, muito obrigado pela tua cobertura e a todos os telespectadores É uma noite em que todos os alunos vão se apresentar Cantando, tocando, mostrando as suas aptidões, seus talentos São áreas bem variadas e é uma amostra de toda a produção que desenvolvemos ao longo do ano Bom, a escola funciona o ano inteiro e tem alunos que tocam os mais variados instrumentos e cantam Tudo quanto é tipo de coisa você ensina ali, né, Maestro? Exatamente, o Instituto Musical proporciona isso Desde o canto, coral ou solo, teoria, composição, regência E instrumentos ligados ao samba, ministrados pela maestria do samba Instrumentos ligados ao rock, ministrados pela banda The Chambers E instrumentos ligados à orquestra sinfônica Seja de sopros madeira, sopros metais, cordas e ainda percussão E a Maria Laura trabalha junto ali com você no Instituto E fez toda a organização e trabalha o ano inteiro na administração e no marketing do Instituto Musical Exatamente, Malu, era um sonho assim que a gente tinha, né, desde 2013 mais ou menos E aí a gente começou em 2016 e fez acontecer 2017 e 2018 agora E é uma escola assim que tá atendendo a demanda, né, a gente tá entendendo como que é o estudo da música hoje Como que o indivíduo, o que ele objetiva, né, qual é a vontade que ele tem Se ele vai se profissionalizar ou se ele só quer por simples lazer Então independente disso, essa é uma noite onde o aluno vem pra ser o artista É bacana isso que ela falou porque vocês conseguiram de fato, né, ter alunos, crianças Que precisam da música pra evoluir como pessoas, como adultos que de repente querem cantar Ou querem aprender a tocar, hoje tudo é possível, né, Paulo? Ah, sim, a gente tem aulas pra roda de bebês com recém-nascidos Ministrados pela Renata Popim, que é uma ótima musicoterapeuta Temos musicalização pra crianças de 5 anos Aí a partir de 7, 8, quando elas já estão devidamente alfabetizadas É possível pensar de forma mais variada O mais importante no início, Malu, é a musicalização Os estímulos pro cérebro, conhecimento de instrumentos, vozes, canções Antigas de roda, canções populares infantis E eles irem tomando ciência E aos poucos definir o instrumento, por exemplo, que eles vão seguir Quando eu era criança, Maria Laura, a música fazia parte do currículo na escola Então hoje é importante aula de música pra essa meninada? Olha, Malu, eu tô acompanhando de perto agora o trabalho que ele falou Que justamente a professora Renata Popim vem desenvolvendo Então eu tô assistindo de perto a evolução dessa criança A concentração dela na escola, o resultado dentro de casa A concentração na hora de fazer uma tarefa, na hora de se alimentar direito Na hora de dormir Ela consegue colocar tudo isso e facilita a vida da mãe, do pai Que é tudo que a gente quer, né? Então eles esquecem que tem esse outro lado Que a criança precisa desenvolver Que é o que vai fazer acontecer dentro de casa, né? E é uma coisa que às vezes o pai e mãe esquece, né? Coloca pra fazer esporte porque tá cheio de gás E de repente a música, você é uma auxilia naquela concentração, né? Sim, claro A música, ela atua nas sinapses cerebrais Ela traz educação, ela traz disciplina Ela mexe com a sensibilidade do ser humano A pessoa que trabalha sensibilidade, ela vai ter uma consciência melhor acerca do mundo E agora tá na hora de pensar pra 2019 e já matricular, então? Ah, sim, a gente tá, como eu te falei, atendendo a demanda Então a gente tá observando que agora o público tá aumentando pra música erudita, né? Eles tão descobrindo os instrumentos devagar Nós estamos formando esse interesse, né? Abrimos workshops de instrumentos como clarinete ou boé Então o conhecimento faz acontecer um novo grupo, né? E é isso que o Paulo tá tentando implantar aqui Você tem que conhecer pra você gostar, né? Então ele tá tentando trazer esse público pra conhecer o mundo erudito De uma forma mais íntima, mais particular A gente olha, sucesso pra vocês Obrigada, uma louca que agradecer Mas um agradecimento a todos os professores, aos apoiadores Aos pais de todos os alunos A Hammer, a cada um dos profissionais que nos beneficia Olha, a vocês pela cobertura Temos tido, assim, muito apoio da comunidade E reconhecimento por fazermos um trabalho bastante honesto E com muita disciplina, muito rigor e muito foco Vocês merecem, parabéns Obrigada Bom, visita gostosa hoje aqui no Espaço Vitória Buffet Eu tô ao lado do Alan, que faz toda a gestão da casa aqui Uma noite de música, festa da música Que evento bacana pra você receber Já é a segunda vez, né? É a segunda edição, Malu Que bom vocês aqui novamente na casa O Paulo nos prestigiou mais uma vez esse ano Sinal que gostaram, né? Com certeza Opa, a casa recebe bem Eles gostaram do atendimento A localização facilitou muito aqui pros convidados Os alunos Uma festa que os alunos fazem pros seus familiares Todo ano Então isso é muito gratificante pra nós E a credibilidade que ele depositou no nosso espaço Isso daí, sem dúvida A casa tá com quase três anos, é isso? Eu vi inúmeras festas, o ano tá acabando Inúmeras festas esse ano Sempre agenda lotada, né? Graças a Deus Muito trabalho E cada vez mais A Sociedade Rio Pretense Os clientes Os amigos Vêm, conhecem e voltam Outras empresas, outros clientes Que vieram pela primeira vez E retornaram esse ano com a gente Então isso pra nós é muito gratificante Mostra que estamos no caminho certo Bom, quem quiser festa pro ano que vem Tem que vir logo Ano que vem Tem ainda? Ó, eu posso adiantar que a gente já tá com uns 40% da agenda aí já preenchida Mais eventos sociais Mas a gente sabe que o corporativo Ele vem sempre mais próximo da data que o cliente precisa Mas a gente tá aqui pra isso Vem pra cá Porque senão você vai ficar sem lugar pra fazer a sua festa 15 anos, casamento, tudo, né? 15 anos, casamento, corporativo, bodas Que voltou a comemoração das bodas Que eu acho muito importante 60 anos de casado 50 anos de casado Isso é uma gratificação sem tamanho Pra nós recebermos um evento desse Ó, parabéns e obrigada por nos receber sempre aqui também na sua casa Seja sempre bem-vinda Vocês são da casa Por favor Obrigada In my life There's been heartache and pain I don't know If I can face it again Can't stop now I've traveled so far Change this lonely life I've traveled so far I I I I I To Am